Salve rapaziada, beleza? Hoje tá começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou tá jogando aqui o Call of Duty Mobile no mobilador Quer dizer, não é Call of Duty Mobile, é Call of Duty Mobile Então deixa o like aí, vou tá jogando aí o modo Battle Royale Então se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta aí ideias de vídeo nos comentários, mano Pra eu trazer aí pra vocês, tamo junto doidão, fui Doidão, bora lá amassar, amassar aqui essa partida Deixa eu ver já onde é que eu vou cair, tá ligado, né? Vou cair logo aqui no começo, mano, pra não perder tempo, tá ligado? Eu não gosto desse bagulho de perder tempo não, mano Vou cair logo aqui em Doca Tá, pra eu lá o nome do lugar, mano, Doca Beleza Poderia ser um nome melhor, né, mano? Poderia ter um nome aí, Vinizinho Nome lindo da poxa Ah, jura? Bora lá, bora lá Nem sei, nem se caiu o cara por aqui, mano Nem sei, nem sei Bora procurar logo uma arma aqui, porque o bagulho aqui vai ficar do dia já O que eu quero é a arma É a arma? Isso aqui é colete, velho Quero colete não, mano Quero arma Cadê as armas daqui? Boa, achei uma arma aqui Achei uma arma, bora simbora Provavelmente vai ter cara por aqui Daqui a pouco vai aparecer um carinha atirando do nada Hum, tem uma arma aqui Ah, SM-10, beleza Não sei se é boa Hum, granadinha Hum, outra granada Beleza Bora subir aqui Sério que não caiu ninguém aqui, mano Doidinho pra amassar Opa, uma arma aqui Eu acho que essa é boa, hein Porque essa aqui tá roxinha Opa Beleza Já amassei um Já amassei um Pode vir tranquilo Tudo em um Mano, jogo muito bom Muito bom mesmo, velho Se seu celular, mano Tem capacidade de rodar esse jogo, mano Vocês tão perdendo um jogo top demais, mano Call of Duty é muito top, velho Tem um carrinho aqui Não sei se eu pego ele Nem sei se eu configurei direito também pra pegar carro Bora ver É, mano Tá como analógico Tá de boa Dá pra nós ir Dá pra nós ir de boa Beleza Já tô chegando ao destino Que é esse destino aqui que eu quero Que é esbagaçar o monstro Parar aqui do carro Bora sair do carrinho aqui Eu não sei nem qual Letra E pra sair do carro, mano E tem que se ligar também que pode ter carinha por aqui, né Tem que se ligar, mano Tem que se ligar Beleza Bora ativar o monstro Ativou já Então vem aqui, bora, mano Vem tranquilo Ai, vem tranquilo não, mano Vou morrer Corre Corre, mano Meu Deus Ele tá vindo atrás de mim, mano Deixa eu pegar a granada Granada, granada Granada é qual letra, mano? Ai, deu muito ruim Deu muito ruim Corre, boneco Corre, boneco Corre, zerruela Corre, doidão Beleza Uso o kit Boa, mano Boa Dá tiro na cabeça dele Ah, mano Eu acho que eu não vou conseguir matar esse bicho Eu acho que eu não vou conseguir matar ele Que merda é essa, mano Corre, mudinho Corre Corre, mano Corre, mano Tô me tiro na cara Doidão É cravado na cara Tá bom Corre agora Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Eu vou conseguir matar esse cara Pira aí Se eu não matar esse cara Meu nome não é Vinicius, hein Ele tá girando alguma coisa, mano Eu só tô escutando Ah, tem gente de helicóptero Lascou, mano Corre, corre, corre Não vai dar pra tritar com esse cara Tem gente de helicóptero por aqui, mano Esse cara tá onde, véi? Ó o cara lá Ó o carinha lá Beleza Tu mata o cara e eu te mato, doidão Valeu mesmo aí, véi Valeu mesmo aí Ah, mano Sem munição Beleza Matei ele Mano Eu jogo muito Tenho que respeitar, véi Que é isso, tropa Não, na moral, mano Joguei muito agora Podem falar o que vocês quiserem, véi Na moral Matei o cara que chegou no helicóptero Matei o cara que tava tretando com o bicho Mano Pera aí, mano Vocês tem que me respeitar, véi Na moral Um carinha lá, mano Calma, calma Vou pegar ele Cadê ele, mano? Mano Ele tava aqui na frente Vamos ver se vai dar pra eu matar ele, né, véi Eu não tô... Ó ele lá, ó ele lá, ó ele lá Sério que eu errei, véi Dei um tiro nele Ah não, levei muito Beleza, amassei Tenho que me curar agora, mano Esse cara tirou muito dano meu Muito dano E aí, mano Vem tranquilo aqui que o Vinicius tá na área, hein Vem tranquilo que o Vinicius tá na área Mano, eu tô jogando demais, mano Tu é doido Bora correr pra save Porque esse gajo que vai vir agora pode machucar, hein Beleza, até agora eu não tô vendo ninguém aqui na minha frente Tô tendo visão de ninguém Agora é só a gente pegar save aqui de boas Eu acho que eu tô escutando um tiro Beleza, um tiro no pé Troca de arma Morreu que nem bosta Muito obrigado, voto sempre Tem carinha vindo ali também Ah não, pensei que tava vindo o cara Beleza, mano Beleza, acertei um tiro Mentira que tem cara do meu lado também, né, véi Beleza, tinha que matar esse carinha aqui primeiro Tem mais um cara por ali, mano Agora eu não sei Olha ele lá, olha ele lá subindo Beleza, eu não quero granada agora, mano Eu acho melhor pegar essa arma aqui E amassar logo esse cara, mano Porque de sniper eu só vou fazer errar tiro Já vou agachado naquele pique Ele tá aqui em cima, mano Morre, doidão Mano, eu jogo muito, véi Podem falar o que vocês quiserem, mano Na moral, que jogo é esse, mano? Mano, eu tô com duas MP5 Beleza, amassei Deixa eu ver as armas que esse cara tá aqui Não sei se eu pego a snipe Mas eu não tô achando mais ela, mano Ah, mano, sem snipe mesmo Eu tô chutando passo, mano Tem carinha lá Eu acho que tem dois caras aqui na frente, véi Não é só um carinha que tem ali Ah, mano, errei muito Só dei alguns tirinhos nele Dá pra eu pegar ele se ele vem de bocão Carinha lá em cima da casa Entra dentro da casa, venezinho Entra dentro da casa Beleza, matei ele Falta um do lado de lá Ai, dei um tiro nele Ficou meio miado Segura, venezinho Segura, porque vai dar muito ruim, mano Esse gás aqui vai dar muito ruim Vai, pula, pula, pula Boa Bota a arma na mão Olha o cara aqui na minha frente agora É agora a treta Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Respeito, eu jogo muito, véi Mano, que partida sensacional, mano Tu é doido, véi Eu joguei demais agora essa partida, mano Sério Sério, essa partida aqui foi a partida mais boa Que eu já joguei no Call of Duty, véi Na moral Deixa o likezão, mano Deixa o likezão e tamo junto Fui Tchau 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 Tchau